Música Todos vocês aceitando todas as sugestões, 3, 2, 1, olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos astros! Acho que tem alguém de vocês tocando no celular. Despertou um negócio aí, um alarme. Obrigado a todos vocês por terem vindo aqui para o show. É sempre um prazer receber todos vocês. A gente gosta, porque vocês, na verdade, fazem um show. As pessoas que participam são as que fazem um show e a gente gosta muito de receber todos vocês. E a gente precisa conhecer todos vocês aqui. Tudo bem? Tudo bem. Seu nome? Você lembra? Joyce. Joyce. Está ruim o cheiro mesmo? Está insuportável. Obrigado pela presença, viu? Você é bem simpática, viu? Sem passar mal. Você é bem simpática, viu? Obrigado, tá? Está gostando do show, pelo menos? Você fede. Está ruim? O que é? CC? Vê? CC? Não, sem passar mal. Sem passar mal. Sem passar mal. Sem passar mal. Está ruim? Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? É seda. Ah, é seda. Você é muito simpática, viu? Obrigado. Você veio com quem mesmo? A gente já conversa, então, tá? Obrigado pela presença, tá? Obrigado pela presença, tá? Tudo bem? Seu nome? Miriam. O quê? Miriam. É Bia? Que Bia? Miriam. Miriam. Você veio com quem? Com o meu sobrinho. Sobrinho? Mas você é tão pequenininha, você veio com o seu sobrinho? Eu vi. Cadê o sobrinho? Cadê? Ah, está aqui. Está aqui. Obrigado, viu, pela presença. De nada. Está gostando do show? Eu estou. Obrigado, viu? De nada, de nada. Você veio com o seu sobrinho, viu? Eu gostei. Ela está louca, né? Ela está fedida. Não é ela que está lá. Acho que é ela, né? Obrigada, viu, pela presença. De nada. Muito legal, o sobrinho está aqui junto. Tudo bem, seu nome? Oi, tudo certo. Sou o Bernardo. Qual que é? Bernardo. Vou pegar. Quantos anos você tem? Dezoito. Ah, legal. Você conhece os dias da semana? Sim. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Isso, conhece bem. Segunda? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Está errado, né? Sim. Ele está falando que são seis, são sete, né? Sete. Está faltando um. Qual que é? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Não. Não. É seis. É seis. Depois a quinta é o quê? É sábado. Nada a ver, não tem nem sentido. Não tem nem sentido. Não, começa com domingo, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Isso, são sete. Entendeu? Está faltando um, irmão. Sete. Não, nada a ver. Nada a ver, não. Você veio com o seu nome? Qual que é? Puta, todo mundo esqueceu nada. Você lembra? Qual é o seu nome? Raíssa. Você veio com quem? Com o meu namorado. Cadê? Ali. Tá. Ontem foi que dia? Hoje é sábado. Ontem foi o quê? Pera, hoje é sábado? É, ontem foi o quê? Quinta. Aqui, está certo. Não, está errado. Vai lá, Edu. Vamos lá. Tudo bem, amigo? Seu nome? Carlos, né? Não dá para esquecer. Legal. Carlos, obrigado por ter vindo. Está gostando do show? É bom, né? Hã? Sensação diferente, né? É. Estou relaxado. O que você está sentindo? Estou mais relaxado. Mais relaxado, né? Isso. Está sentindo bem, então? Estou. Legal. O cheiro está bom também? Está. Tranquilo. Tranquilo. Está. De bolo. Cheiro do quê? Bolo. De bolo? Bolo. Bolo. Vovó. Bolo da vovó? Puta que pariu, velho. Você não vê que eu estou fofinho, né, vai? Bolo da vovó é foda. Não vai querer comer bolo agora, não, né? Com cafezinho. Vai bem, né? Se tiver. Puta que pariu. Está bom, daqui a pouco a gente conversa, tá? Obrigado, viu? Seu nome, querido? Rony. Rony? Rony. Rony, né? Rony. Está gostando do show? Opa. Está, né? É bom, né? Primeira vez no show? Primeira. Primeira. Seu nome? Nicolas. Nicolas, está gostando? Sim. Sim, né? Primeira vez, né? Sim. Ah, legal. Você já tinha vindo antes? Sim. É. Sim. Você veio com quem? Com a minha namorada. Namorada. E com o meu pai. Ah, com a sua namorada? Sim. Vai separar? Sim. Acho que não, mano. Sim. Não. Ele não pode separar, não. Você é amigo dele? Não. Você é amigo dele? Sim. Você conhece faz tempo, então? Sim. Você acha que... Você namora? Não. Quando ele namorar, você acha que ele deve separar? Sim. Cada um tem uma visão, né? Tudo bem? Qual que é o seu nome? Luísa. Luísa estava tocando ali, né, Luísa? Estava show de bola, né, Luísa? Luísa, você veio com quem? Vim com meus pais. Ah, cadê os pais da Luísa ali? Estão ali, por ali. Estava lá no fundo. Ah, show de bola. São Paulo, aqui mesmo? Você? Não, Rio Grande do Sul. Ah, Rio Grande do Sul. A gente sempre vai lá para Rio Grande do Sul, pessoal. Gente boa. Que lugar lá de Rio Grande? Caxias do Sul. Caxias do Sul. É uma cidade que a gente não foi ainda. Deixa eu perguntar, Luísa. Nós vamos, com certeza. Perguntar quantos dedos você tem em cada mão? Em cada mão, cinco. Cinco, claro, né? É uma pergunta ridícula, né? Mas levanta assim, só para a gente ir. Você conta em voz alta para a gente, pode ser? Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze. Onze, o pessoal de Caxias é diferente, né? Lá a galera tem um dedo a mais. Não, elas têm uma vantagem, o pessoal de lá tem dois dedos a mais que o Lula. É isso que é legal. É uma vantagem, não é, o pessoal de Caxias do Sul, né? É. Eu vi que você ficou incomodada. Qual que é o seu nome? Você viu o que faltou primeiro aqui? O quê? O número? Dela aqui, né? Faltou um número. Faltou, faltou. Você é daqui de São Paulo? Sou daqui de São Paulo. Ah, da onde é? Eu da Zona Leste. Ah, ZL. Não, ZL, ZL. Seu nome? Juliana. Juliana, o que que faltou? Pessoal lá de Caxias. Que número? Um número. Qual é? Bete. É o Bete, faltou o Bete. É, o Bete, o pessoal de Caxias não conhece. Não, porque não existe. Como não? Conta para ela ver, vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Bete, oito, nove, 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 nove. Aqui o pessoal de São Paulo tem dez dedos, pelo menos. Mas se Bete... É que nem a Branca de Neve. Eu sei que você sabe. A Branca de Neve, que tem os anõezinhos assim do meu tamanho. Era Branca de Neve e os... Bete. Bete anões. Bete anões. Bete anões. Bete anões, tá certo. Você não aprendeu lá, o pessoal de Caxias não aprende, que a Branca de Neve é que nem o James Bond. E esse você sabe? Sabe. É o espião, muito conhecido. É o 00... Bete. Bete. 00 Bete, é isso mesmo. Ensina para ela, o pessoal lá não sabe contar direito. Puta que parte. Tudo bem, Alenço? Continuando aqui, seu nome? Seu nome, irmão? Meu nome é muito incomum, velho. É? Qual que é? Capivara. 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 Você veio com quem, Capivara? Com a minha noiva. Sua noiva, né? Sua noiva. Legal. O seu sobrenome, qual que é? Vara. Vara. Cadê a noiva do Cap? Tomara que seja dela também. Ah, é? Vocês vão casar, né? Sim. Tá noivo, vai casar já. Sim. Qual é o nome dela? Stephanie. Stephanie, né? Isso. Sobrenome dela hoje? Mortinho. E quando casar, vai ser como? Stephanie? Mortinho ou Vara? Vara. Vai, Vara. Vai levar Vara depois de casar, né? Vai levar Vara. Vai levar Vara. É lógico, vai levar o nome dele, caralho. Ah, entendi agora. Tudo bem, seu nome? É o meu charale. Ah, não. Ah, não acredito. O Capibara. O Capibara. Ah, seu Capibara. É incomum? É incomum, tipo o João. Não, é que nem normal, gente. Você sabe o nome? Sada. Deve ser meu irmão também. Vocês são irmão? Não, parente, nada. Os Vara. É Vara também? É Vara também. Ah, mas você, você é casado? Você é casado? Sou. E como chama sua esposa? Josiana Vara. Ah, ela já levou a Vara. Ela vai levar. É Josiane? É, Josiane Vara. Vara, tá. Josiane. Josiana. Josiana Vara. Vara. Diferente dele. Ele vai levar a Vara. Ele já levou. É. É o sobrenome, gente. Mas você é conhecido nas redes sociais, não é? Sou. Vocês nunca viram o vídeo meu? Sério? Mas qual que é o seu arroba? É. Arroba Capibara Vara. Ah, tudo junto. Arroba Capibara Vara, tá. Que legal, quantos seguidores? Sopa. Puta, da última vez que eu vi, tava com 5 milhões de alguma coisa. Puta que pariu. Vamos tirar uma foto também agora. Conhecido? Também. O Capi, quantos seguidores você tem? Ah, pelo menos 100 mil. Mas qual que é o seu arroba? 100 mil. Arroba Capibara Vara. Não, não é mesmo, não pode. É o mônimo, não. Instagram não deixa. Estou me copiando. É, é fake. Seu nome? Fernando. Fernando. Vou tirar uma foto. Ô, Vara, chega aqui. Puta na foto ali. Vai ali. Caramba, cara. Que prazer, viu? Vara, caraca, velho. Depois você reposta só pra... Nem sempre. Dá uma moral, ó. Aqui, aqui, ô, Capi. Chega aí. Ver se a gente consegue... Aqui, olha lá. Ô, bro. Posta aqui pra nós sair na foto ali. Isso. Aparecer na foto. Aí, ó. Saiu. Ô, saiu com o Vara atrás também, né? Ah, do lado, é. Vai lá, senta lá. Senta aí, querido. Pô, que prazer. Tá com calor porque ele já tira esse calor aí. Tira o calor dele aqui. Tira o calor aí. É. Calor, né? Tá. 3, 2, 1, olhos abertos. Tira os olhos abertos. Aprender no samba. Como assim? Tudo bem? Seu nome? Ademir. Ademir? Você veio com quem? Vim com minha tia. Cadê? Aqui, ó. Ah, é a tia dele. Que pariu. Uma criancinha. Mas o que aconteceu aí, irmão? Normal. Normal, não. É show de hipnose, não é de dança. Não, mas... Não sei. Atrapalhou, cara. Não, o pessoal tava curtindo aí. Não, não, não. Não, é show de hipnose. O pessoal tá curtindo a hipnose. Não, senta aí. Senta aí. Que não pode, né? Porque é normal. Às vezes a gente solta a música pra vocês se divertirem. Só que a pessoa, às vezes, sente vontade de dançar, só que atrapalha o show. E o show não... Puta, é show de hipnose. Não é de dança. Quando a pessoa quer dançar, ela atrapalha demais o show. E quando atrapalha, a gente não consegue fazer o show como a gente queria fazer. Esse é o problema. Não é possível, velho. 3, 2, 1, olhos abertos. Hidroginástica. Entendi. Não, eu que não entendi. É. Não, não dá pra você continuar. Passou. Passou dos limites. Vai ficar de castigo. Tá normal. Não, tá normal? O quê? O show é de hipnose. Não dá pra dançar. Vai ficar de castigo. Não, não. Vai ficar de castigo. Não dá. Vai, Sani. Cuidado e leva ele aí, ó. Não pode. Segura, não pode. Não, o pessoal não é pra dançar. É complicado isso aí. Não, não tá curtindo nada. Você é curtindo? Seu nome? Pedro. Pedro. Foi ele? Não sei. O que aconteceu? Seu nome? Carlos. Carlão, foi você? Não. Mas alguém te beliscou, né? Quem que foi? Não fui eu, não. Eu não conheço o senhor. Mas quem que... Ele beliscou. Você veio com quem, irmão? Você veio com... Eu vim com a Bruna, minha amiga, e o Rony. O Rony. E quem beliscou? Só pode... Troca aqui, ó. Vem cá, vem cá. Por que ele me desrespeitou? É um absurdo, né? Absurdo, né? Troca lá. Pô, que palhaçada. Melhor trocar pra não ter problema, né? Vem pra cá, ó. Ah, tá, porque ele tem o sim também. Vem cá. Fala a verdade. Não, não, senta aqui. Senta aí. Senta aí, pode sentar primeiro. Falta de respeito, né? Sim. Falta de respeito. Ô, Jorge. Seu Jorge, não. Ah, não, João. Não, peraí, peraí, peraí. O que aconteceu? Biliscaram. Alguém beliscou. Não sei quem. Quem que foi? Eu acho que foi. Ela tem onze dedos. Foi do lado esquerdo. Você não percebe. Onze dedos ela tem. Vai com o dedinho assim, ó. Você não... Então troca aqui. Troca aqui, então. Vai, troca. Vai, tem onze dedos. Então senta aqui. Pô, senta aí. Pelo menos... Senta aqui agora. Complicado, vai. Vai. Pronto. Não dá. Não pode. Ô. Você beliscou ele? Não. Ah. Vai vazar. Tá enganando isso aí. Foi você ou não? O que que é? Foi ele que tá me bliscando. Foi. Você que é amigo dele, né? Foi você? Sim. Não. Ganha, porra, velho. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível. 3, 2, 1. Olhos abertos. Olhos abertos. Vamos o quê, meu irmão? Você tava de castigo ali. Não, mas a música contagia. É boa. É boa a música. Contagia essa porra? Não, vocês não gostaram? O pessoal gostou. Não, não gostou. Gostou? É legal. Bora aí, vamos dançar. Todo mundo... Não, que dança. Senta aqui, vai. Senta aí. Vamos jogar o pó, vai. Vamos lá. Só... Só conhecer aqui, André. Uma palhaçada, né? Dá pra tirar ele daqui? Hã? O que tirar? Ele tá me bliscando. Ele tá falando que foi ele. Ele veio com quem? O propósito, não foi? Claro que foi. Olha a cara dele. Que faz as coisas e não assume, né? É. E ainda confirma. Senta aí, vamos ver se... Ó. Tudo bem? Acho que vai ter um parabéns por esse bolo, por esse cheiro de bolo que tá... Entendi nada essa ali, mano. Aqui, ó. Parabéns pra alguém. Parabéns pra quem? Pra alguém. Tem bolo cheiroso. Ai, bolo. Ó o cheiro do bolo. É, mas... Eu não tinha entendido ele cantando... Não. Você tá cantando parabéns? Olha só que legal, gente. Eu trouxe aqui um pó chamado pó hipnótico. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, você volta naquele estado gostoso de hipnose. Imediatamente. Pode encostar, peça pra frente. Olha só, pó hipnótico. E esse pó... Ah, vazou. Senta ali, então. Aqui. Isso. No cantinho. Carlão. Sei lá. Jogou pó no rosto? Volta naquele estado de hipnose imediatamente. É gostoso, né? Eu tô relaxado muito. Diferenciada. Jogou pó. Não, só que eu jogo. Daqui a pouco você... Puta merda. Não, calma. Você não vai ainda, não. Não entendi essa... É que o... Estranho esse menino. Você tá contando errado, né? Nossa, tá espirrando muito. Eu não calibrei. É que 2024 ainda não... Né? Ó, sério mesmo. A gente quer fazer um show sério pra galera. Isso tá atrapalhando. Não, não. Não é por mal. Mas saiu de lá. Veio dançar aqui. Não pode. É complicado isso aí. Bem. Tranquilo, né? É isso. 18, né? É isso. Deixa eu te falar. Você conhece o bumerangue? Bumerangue. É da sua época? Que vai e volta, assim? Olha o pó bumerangue. Olha só que legal. Jogou, ó. Pó bumerangue. Tudo bem? Bem. É gostoso esse show, né? É gostoso, mas é muito chato. Ok. Você conhece o pozinho? Peraí que eu vou tentar ter uma... Yo-yo. Sabe yo-yo? Yo-yo. Que vai e volta. Sabe? Olha só o yo-yo. Jogou o yo-yo. Ele volta. E aí? Dá pra acreditar. Yo-yo. Oh, meu Deus. Tudo bem? Tudo. Seu nome mesmo? Já esse. A gente tem duas opções aqui. Você quer ficar conversando a noite inteira comigo ou você quer dormir? O que você quer? Naná. Naná? Naná. Não, mas eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão, abre a mão, abre a mão. Eu não consigo. Esse aqui é o pó hipnótico. Eu estou jogando na sua mão. Sua mão está cheia de pó hipnótico. Se você joga no rosto, você dorme. Senão a gente fica conversando a noite inteira. Você que escolhe. Uma salva de palmas. 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 Obrigado.